Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Espero que esteja, quem está falando é o Michael, sou um criador de conteúdo aqui para a plataforma do YouTube, falo sobre o WhatsApp modificado e entre outras coisas Bom pessoal, o vídeo de hoje é sobre a nova atualização do mode do Mai do Sapinho, beleza? Para vocês aí, link para download vocês vão estar encontrando aí na descrição do vídeo, cópia primária e cópia secundária, tá? Os links estarão aí na descrição, bom pessoal, esse mode, os créditos dele vai para Lagalvão, que é a criadora do Ziclin, Ana Jéssica, que montou o mode, Simone, que fez a atualização do mode E LaniBet, que é a criadora dos emojis, beleza? Então esse crédito vai para essas pessoas aí Bom pessoal, eu resolvi colocar a senha nos mods, da outra vez, quem gravou o vídeo foi Simone e tal Ela colocou a senha falando, a senha será escrita e exibida aí no decorrer do vídeo A senha não será uma senha grande, não será uma senha difícil para vocês estar colocando Coloquei uma senha com poucas letras, tá? E bem fácil para vocês estar colocando aí, tá? Mas a senha será exibida aí no decorrer do vídeo, tá? Senha pequena com seis letras Dá para vocês simplesmente só ver lá e colocar, beleza? Então não tem nenhuma dificuldade Eu estou fazendo isso pessoal, porque tem muita gente que chega aqui no canal Em vez de dar uma olhadinha no vídeo e tal, pelo menos uns cinco minutos, assistir o vídeo Vai diretamente para a parte do download E isso não gera receita aqui para o canal Tá? Então, infelizmente eu tenho que colocar a senha por causa disso E espero que todos vocês gostem, tá? Do mode Como eu falei, o link vai estar aí na descrição E espero que cada um de vocês goste Bom pessoal, eu não fiz o sorteio ainda, porque esses dias não estava tendo tempo É de tanto que não foi eu que estava gravando os vídeos Estava gravando o festimone aí Mas assim que eu tiver o tempinho aqui, eu estarei fazendo o sorteio de vocês, tá? Eu não esqueci Bom, é... Vou dar um clique aqui no mood Quando vocês baixar, instalar e aplicar o tema Ele vai ficar nesse formato para vocês Bem personalizadozinho E bem bonitinho O botão FAB aí para vocês Como vocês podem ver, tudo bem personalizado A parte de grupo E a parte de status E a parte de chamada Tudo bem personalizado aí para vocês E esse mode é um mode bem bonito Que os ícones são os ícones sem contor Então são os ícones bem difíceis de fazer Os ícones bem diferentes E bem bonito Espero que cada um de vocês goste E a cada dia que passa A gente tenta melhorar, né? O possível Para estar deixando cada dia melhor o My para vocês E estar trazendo vídeos aí, né? Frequentemente para vocês estar utilizando Vocês viram nos três pontos Vindo aqui em My Mode Vindo aqui em Configurações e Backup de Dado Cor Perdão Aparência Estilo da fonte Aqui vai ter diversos estilos de fonte personalizado Feminino para vocês estar utilizando Então vai ter vários aí para vocês estar usando Vocês usam a que vocês quiserem, tá? Está disponível aí vários aí para vocês aí Ícones, né? Do aplicativo Vai ter aí muitos ícones também Muito bonito Onde vocês podem estar utilizando aí, né? Vários ícones aí E super bonito também Então tem muitos ícones bonitos aí Para vocês estar utilizando Ícones de notificação também Terá alguns aí, né? Que são muito bonitos também Onde vocês podem estar usando aí Onde vocês podem estar usando aí o qual que vocês queiram Voltando aqui novamente Em tela de conversa Boias e tiques Estilo de tiques Vai ter aí vários para vocês estar utilizando Vocês usam também aí o que mais vem a agradar a vocês E o que vocês queiram Lembrando que o tema É disponível junto com o mod Mas vocês podem estar fazendo um outro tema Tá? Aí vai ficar a critério de cada um de vocês Ou usar o tema que vocês gostam Vai ficar a critério de cada um de vocês Vindo aqui nas opções de bolhas Vai ter também aí vários para vocês estar utilizando E super bonita e super top Tá? São todas bonitas aí E personalizada para vocês Como eu vou falando para vocês Pessoal Não custa nada Vocês estão deixando o like Né? Tá comentando aqui nos vídeos Que a gente traz aqui para o canal Porque pessoal Não é tão fácil assim Tá trazendo esses mod Assim Venho falando a vocês Não é de hoje Então não custa nada Vocês deixar o like Assistir um vídeo até o final É muito importante para o canal Né? Você está contribuindo dessa forma A gente contribui com vocês E vocês contribuem Dessa forma Né? Assistindo o vídeo Deixando o like Comentando, né? Deixando um bom comentário Então Isso aí Vocês ajudam o canal bastante A ser divulgado para outras pessoas Né? Tá acompanhando também O nosso trabalho Que a gente faz aqui no MyWhatsApp E é isso aí pessoal Então É aquele ditado, né? Vocês tem que ajudar Para ser ajudado No caso Eu ajudo vocês Para vocês me ajudar Então se vocês não ajudar Fica difícil de estar se mantendo Aqui na plataforma Então Acaba acontecendo, né? Que nem o Demo aí Deixou A gente está fazendo o vídeo Para mim ele era o melhor Youtube que tinha aí De Whatsapp E aí ele acabou Deixando, né? Se afastando Do Whatsapp Do Whatsapp Do Whatsapp Modificado Quem conhece Quem seguia ele Sabe que ele era Um dos melhores Né? Do Whatsapp O YouTube aí Que fazia vídeo Sobre Whatsapp Modificado Pra mim, na minha opinião Cada qual tem a sua, na minha opinião Ele é o melhor Pra fazer vídeo Então ele acabou se afastando E é muito ruim Então pra isso não acontecer também comigo Eu tô deixando aí a plataforma Eu preciso da ajuda de vocês Pra vocês estarem assistindo o vídeo Pra vocês estarem deixando o like Pra vocês estarem comentando E pra vocês também estarem compartilhando em grupos Que vocês participam Pras pessoas que usam também o My E pras pessoas que não usam Dá um bom incentivo pra galera estar utilizando também E tá trazendo novas pessoas novas aqui pro canal Bom pessoal Eu não tô muito bem Com a garganta aqui Tá complicada, tá muito inflamada Tô fazendo vídeo aqui pra vocês Porque também não posso ficar sem estar trazendo aqui pra vocês Mas é isso aí Não vou fazer o vídeo longo Por causa da garganta Não vou forçar muito, tá doendo muito E é isso aí Muito obrigado pra quem ficou comigo aqui até o final do vídeo Até a próxima Fiquem todos com Deus E fui, tá? Então é isso aí Um abraço enorme aí pra vocês Nesse grande feriado aí Tá? É isso aí E até a próxima Tchau 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 Tchau